Fala pessoal, estamos chegando agora na cidade de Carvalhópolis e sabe com quem a gente vai conversar? Com a nossa querida Isabel Raimunda, vem comigo. A Isabel foi contemplada no terceiro prêmio do domingo passado. Ela está faturando uma linda Honda NXR no valor de 13 mil reais. Você vai conhecer um pouquinho da vida e da história da Isabel agora. Vem com a gente. Ah, eu preciso pagar umas contas, né? Reformar essa casinha velha e dar uma limpeza que está precisando dar uma reforma, né? O sonho dela é finalizar a casinha dela, né? É muito bom, né? Vida nova, tudo novo. As pontinhas estavam tirando seu sossego, Isabel? Mais ou menos, né? Olha o sorrisão, por aí você já vê que o problema vai acabar, né? Isabel agora tem 13 mil reais no banco, sete filhos, pernambucana. Passou muito sufoco na vida, Isabel? Ih, eu não queria nem pensar em tanto sufoco. Eu trabalhava de roça, trabalhava sempre plantando milho, feijão, né? Mandioca. Criei meus filhos estudando, sendo empregada doméstica. Ela é a guerreira da nossa família. Nós estamos de pé por causa dela. Graças a Deus que de outros dias, uns anos pra cá, aqui a gente melhorou. Mas lá para o norte, onde nós morávamos, era muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Hoje você pode chorar, mas vai chorar de alegria, Isabel. Hoje é alegria. Olha o olhinho da cheia d'água, Isabel. É assim. E o culpado dessa história toda tá aqui do meu lado, que é o Júnior. Ele é o filho da Isabel, ele que comprou o título e colocou no nome da mãe. Era um presentão de final de ano, hein, rapaz? Verdade. Fui levar um cunhado meu que precisava pagar uma fatura lá na lotérica. Aí ele pediu pra me levar e eu tive até a cidade de Machado. Passei na praça, tinha uma moça vendendo o Minas Cap, que eu sempre compro com ela. Cheguei lá, ela pegou o primeiro de cima. Nem perguntou se eu queria escolher. Ah, no bloco já foi preenchendo já e... E em seguida já veio na minha cabeça, eu vou mudar de nome. Vou pôr o nome da minha mãe. Fiquei sabendo que o Jair é o sexto prêmio que você tá trazendo aqui pra cidade, Silvia. Isso, isso mesmo. Bom demais, né? Ajuda o hospital, é muito bom. Vamos comprar que é garantido. A sorte uma hora chega. Vale a pena. Ajuda o hospital, é muito bom.